Música Diretor da Associação HACS do Santo Sussu Governo, o Ministério Relevant da Sira-NB responsabiliza para o subsídio do fim do ano do dólar ato surua. Ato sim o beneficiário reclamando a Sira-NB narra na ilha lista, o Diretor da Associação HACS do Santo Sussu Governo e o Direito da Sira-NB responsabiliza para o subsídio do fim do ano do dólar ato surua. O Diretor da Associação HACS do Santo Sussu Governo e o Direito da Sira-NB responsabiliza para o subsídio do ano do dólar ato surua. O Diretor da Associação HACS do Santo Sussu Governo e o Direito da Sira-NB responsabiliza para o subsídio do ano do dólar ato surua. Não é justo, não é justo. E o PDH é uma obrigação, uma mandatura, a gente está matando para a gente. O PDH é uma obrigação, uma mandatura, a gente está matando para a gente. O PDH é uma obrigação, ou seja, não é dar violação de direitos humanos. E o que é preciso fazer uma investigação? O que é um mandato, a gente tem que fazer uma investigação? A gente assegura para a gente. Se a gente vai ter uma decisão para o Conselho do Ministro, que é subsídio para a família Roto-O, E a condição economicamente, e a condição precisa de um subsídio ao seu Estado, e mais bem, todo o terreno, todo o minuto ainda é, a família e a cidadãs, 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 a cidadãs. E a Cidadãs, 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 Dizemos que o governo tem que ter o dinheiro para o PDAZ para o Parlamento Nacional. Não é? O PDAZ e o Parlamento Nacional, todo o governo, nós aprovamos o orçamento suficiente para o cidadão para o PDAZ. Nós temos que ter o recurso da nação. Nós temos que ter o dinheiro e o dinheiro é direito para a nação. Sistemos que o governo atualiza a resolução da resolução. E o Conselho-Ministro, no novo ano a tempo lá todo ativo o pagamento para reclamar antes de irá e a fulan ida não é nem larar bem o pagamento e a tinta novinh o orçamento tinta no ano. Subsídio fim do ano e tinta no ano, o governo lança o salão no fulan, não tirando o calendário tentativa, pagamento se termina o salão novo resenro a fulan, não mais o governo hala o pagamento para a família Hamutu Krimhahat novo resenço. Orçamento em bem o governo prevê para o subsídio fim do ano e Há muito dolar americano tokan hito pontualu, no beneficiariosira e heteritorio tumor laran tomak, há muito crime atos tolu, tolu nulo resin. Agustin da Costa, bem-vindo de Simenis, GMN.